Na primeira visita oficial ao Brasil, o presidente da Argentina, Maurício Macri, passou as tropas em revista e depois subiu a rampa do Palácio do Planalto. Como manda a tradição, Macri foi recebido pelo presidente Michel Temer. Desde maio do ano passado, com a volta das reuniões da Comissão Bilateral de Produção e Comércio, que a parceria entre Brasil e Argentina se intensificou. E a visita do presidente Macri foi uma oportunidade de concretizar compromissos bilaterais e do Mercosul. No Planalto, os dois presidentes se reuniram por cerca de uma hora. Depois, foram assinados acordos, entre eles o de cooperação em defesa civil nas fronteiras e o das agências de exportações e investimentos. Temer e Macri assinaram também o Plano de Ação Brasil e Argentina para dinamizar a economia. E ainda, a carta ao Banco Interamericano para a criação de uma agência binacional. Diante de um mundo de tantas e tamanhas incertezas, a resposta do Brasil e da Argentina como fruto desse encontro é mais e mais cooperação e integração. Nós temos desafios semelhantes à urgência do crescimento econômico e da geração de empregos. Temos também, convenhamos, modos semelhantes de enfrentar esses desafios. Reformas ambiciosas e fortalecimento da competitividade. O presidente argentino demonstrou uma mesma linha de pensamento. Disse que Brasil e Argentina têm que ser sócios, trabalhar em conjunto. Para criar oportunidades de crescimento para os brasileiros e os argentinos. Já no almoço no Palácio do Itamaraty, oferecido pelo governo brasileiro, Macri recebeu a condecoração do Cruzeiro do Sul. É a mais alta condecoração concedida a autoridades estrangeiras. Durante o brinde, Temer reiterou que a integração econômica entre os países é concreta e que o fortalecimento do Mercosul e a aproximação da Aliança do Pacífico vão trazer muitos benefícios para os países do bloco. Avançamos bastante na tese da universalização das nossas relações diplomáticas. Brasil-Argentina propondo até, coincidimos até na proposta, de nos integrarmos, integrarmos, integrar o Mercosul com a Aliança do Pacífico, com os países, portanto, da América do Sul, México, que é uma aliança importante para todos nós. Eu constato que essa coesão não é restrita aos nossos governos, que nossos empresários, nossos trabalhadores, nossos estudantes estão engajados nessa obra coletiva que é a prosperidade comum de Argentina e Brasil.